Antes de assistir esse vídeo, cara, acabou de sair vídeo no canal do Henricão, cara 24 horas na casa de Lego Se você não viu esse vídeo ainda, se você já quiser ver esse vídeo e na sequência ver o canal do Henricão Tô muito feliz, cara, com isso Voltamos vídeo todo dia no canal do Henrique Pessoal, agora as bolinhas caem na minha... Olha, nossa brincadeira, é uma caçada de bolinhas Caçada de bolinhas Errei Se inscreve lá, cara, Henricão, o link tá na descrição aí Valeu, rapaziada Toma mais, toma mais Consegui Oi, dia, grupo Tão começando mais 20, querido Nesse canal Foi da hora Ficou Vou apressar aqui Bom dia, grupo Estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal, cara A gente precisa de sempre iluminação, né? O pessoal gosta bastante iluminação Bagulho bem iluminado aqui Enquanto a gente tá começando esse vídeo, né amor? É, amor Tô muito feliz porque hoje é dia de surpreender o Tchu-Tchu-Tchu Estamos com esses montões de Legos, amor Lego, caraca, amor Muitos Legos Sabe pra que isso? Pra gente construir uma mansão no quarto do Henrique com a cama Vamos colocar o frigobar ali A árvore de Natal Nossa, vamos colocar luzes de... Nossa, amor, agora que eu tiver ideia do bagulho Vou colocar os Legos aqui por cima da casa Você tem noção disso? Ele vai olhar pro céu, vai parecer umas estrelas Tipo, ele... Oh, tô na Disney Vai amar Já surpreendi a gata com a piscina Vocês pediram 24 horas na piscina Já fiz esse vídeo, mas vai sair depois Esse quarto aqui vai virar tudo de Lego, amor Aqui vai virar uma paredona com uma porta E vamos fazer a parede toda de Lego Amor, tô empolgada Você tá empolgada que nem eu? Tô, mas a gente tá sem tempo Construir uma mansão de Lego até o teto O que que tu acha? Olha o que tu fez Vambora, vambora Vamos construir, cara Vamos colocar no timelapse, não Vocês vão ver a gente fazendo trampo aqui O bagulho vai ser trabalhoso aqui Mas vai ficar maneiro Vamos fechar aquela porta aí Não, aquela porta até mais Lego Tive uma outra ideia Temos aqui uma caixa de bolinha Vamos fazer uma piscina de bolinha Vai ter uma piscina no meio da casa do Henrique, amor Piscina de tudo que é lugar agora Construímos no quarto Vamos colocar uma aqui Vamos colocar uma na sala Vamos derrubar esse apartamento aqui E depois taca fogo e foda-se É, eu quero muito fazer um vídeo com gás hélio Tem que sugar, tem que sugar Tem que subir? Vai, suga, suga, suga mais Suga mais Olha o que tu fez Vai, vai, acaba com esse gás Acho que eu tô desperdiçando Se vocês quiserem ver alguma coisa com gás hélio, mano Comenta aí o que tu quer ver com gás hélio Que eu quero muito fazer várias paradas com gás hélio Olha o que tu fez O que vocês querem ver com gás hélio, velho? Tem que não rir com gás hélio? Ou o que mais, amor? Desafio da leitura labial? O que a gente pode fazer com gás hélio? Comenta aí Cantar uma música? Quer entrar no meu Discord, mano? Entra no meu Discord, tá aí na descrição Bagulho top Entra lá, mano Quero muito você com nós Vocês dão ideia de vídeo Manda o pé preto aí Pra eu postar no Tingaba Tamo junto O link tá na descrição Aqui embaixo, ó O link tá aí Entra no Discord Rapaziada, o bagulho aqui vai ficar sinistro Vamos construir a paredona Que minha venda já tá fazendo ali no canto do Henrique Vamos ver o que ela tá construindo Tá construindo errado Já vi aqui Vou ter que reformar Aqui, ó Aqui você tem que fazer Não pode terminar aqui Porque vai continuar até aqui, entendeu? Tá entendendo? Tá não terminando de errado Tá errado Tem que ligar aqui pra aqui Já pode começar a fazer aquele vídeo de índio Que a rapaz já tá fazendo Constrói uma casona Por mais que dê tempo antes do Henrique chegar na escola Só pra gente deixar ele lá um tempão Tá doando, meu amor Tá preu, ó Quero colocar essa parada até o teto, moleque Se liga, mano O bagulho já tá tomando uma forma absurda Tá quase chegando no teto Percebi que dá pra fazer uns vazados de dois, ó Tava fazendo só de um Agora vamos ver, ó Henrique vai ficar impressionado, ó Deixa eu ir pra trás aqui Pra vocês verem como tá ficando Ó, até o teto É isso Se liga Se liga como que tá ficando Olha a casinha aqui, mano Já tomando toda a forma aqui, ó Já tá com a luz vazada ali Olha essa porta de adulto Olha essa porta de adulto aqui Nem bata a cabeça, moleque Nem se quiser, ó Espaço pra caraca Tá na hora de buscar o Henrique na escola Já tamo atrasadaço Ainda quero fazer uns outros trampos aqui Passar por cima, por baixo Vai demorar, cara Mas vai ficar maneiro essa parada de Lego aqui Não sei O que você acha, amor? Vai ficar top Moleque, tô ansioso aqui A árvore de Natal Colocar a geladeira aqui Pra ele se sentir em casa, entendeu? Falar, caraca Ganhei uma casa Henricão já tá em casa Nossa, a parede tá gigantesca aqui Não pode falar muito alto Se liga Coloquei até o teto Olha isso aqui, moleque Caraca, mano Já ficou maneirão Coloquei ali uma parada na porta Pra ele não ver Agora vamos subir uma parede ali Colocar a árvore pra cá E vamos colocar uma mesa E uma piscina de bolinha Tô ansioso aqui, velho Pra acabar esse projeto Tem muito trabalho ainda pela frente Vamos pra cima Gente, essa piscina aqui agora Aí Espero que vocês conseguem me ver Se liga nisso daqui Vem nada de bolinha, mano Os caras tão me tirando Ainda bem Ainda bem Que eu tenho meu kit bolinha Olha aqui Você achou que aquela piscina ia ficar daquele jeito ridícula? Vamos encher de bolinha ali, mano Eita priula, tá caindo bolinha Tudo no chão Agora vamos subir Outra parede aqui Pra colocar a TV A parada toda Você vai ver Essa casa vai ficar maneira Cara Tô perdidaço Não sei o que fazer Vou fazendo pra lá Depois pra cá Depois fico perdido Mas vai sair Cara Tá ficando tão grande esse lado aqui Que daqui a pouco Não dá pra eu passar pra lá Isso aqui é uma obra de arte Que eu tava fazendo ali Que eu ia fazer com a janela e tudo Mas agora vai ser seis janelas A parede aqui não tá ficando tão firme, hein, rapaziada Tô terminando a última laje ali, cara Daqui a pouco Colocar a mesa Colocar as paradas Vai ficar show Cara Essa daqui é a nossa casa de Lego, cara 360 anelas daqui a pouco Pra vocês verem Cuidada Falta algumas coisas Falta algumas peças Vou usar todas as peças de Lego Agora a parada vai ser passar essas fitas aqui, ó Por cima ali, ó Quero passar no teto Pra ele ver e ficar maluco, cara Olha essa casa Como ficou, véi Na moral Nem tem espaço aqui Ainda tem mais uns Lego ainda Não sei o que fazer com eles Olha que irado Vem, amor Ajuda a nós Gostou? Gostei Ai, caraca Tá te chamando Vai lá Moleque Eu não filmei isso Acabou de cair a parede inteira de Lego Foi mais ou menos Uns 40 minutos de trampo, véi Pra cair Já era Tipo, caiu tudo Aqui, ó Tô sem parede de Lego Vamos fazer de novo Henrique não vai dormir numa casa normal Vai dormir numa casa de Lego E aí, e aí Que tu achou? Que que tu achou? Gostou? Olha aqui, rapaziada Ó Nosso forte do Fortnite Tô brincando Rapaziada O bagulho ficou animal, mano Sério, meu Tô muito feliz Quero morar aqui Muito obrigado, Afrin De verdade, meu O bagulho ficou top Só vou mostrar quando Henrique chegar Se a Bang estivesse patrocinando esse vídeo Já sabe, né? Antes desse anu Tô brincando Não tá, não Henrique Henrique Cabeça de Blag Tá preparado? Tá preparado pro que cê vai ver? Não, não, não Cê é a arma do Fortnite Vem Vem Vem, cabeça de Blag Não Lá vem vindo, cabeça de Blag Lá vem vindo, cabeça de Blag Cabeça de Blag Vai, cabeça de Blag Não Calma aí, calma aí Pode ver? Não, tá tudo Não, não pra ver Não Não Pera, pera Pode ver? Uhum Pode ver? Meu Vai, cabeça de Blag E aí, cara Cê gostou? Do teu quarto com piscina? Tu gostou do teu quarto com piscina, cara? Eita Ó, que maneiro Gostou, Ricão? Hã? Tem mais coisa? Não, cê tá de sacanagem Tu quer mais coisa? O tio demorou 10 horas Fazer esse bagulho Não, não Não, não passa pra lá Pra lá Pra lá, pra lá tá fechado Tem mais uma coisa Especial O que? Eu vi já O que é? Escuro Escuro Escudo Não é o escudo, não Tá Cê tá preparado? Uhum Tá preparado pro especial de Natal? Cê gostou Ele gostou mais da piscina de bolinha Uau Gostou do especial de Natal? Uau E aí, o que tu achou da tua casa de Lego? Não Tchau 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 E aí, tu gostou da tua piscina de bolinha, Ricão? Eu gostei de tudo. Olha que maneirão, rapaziada. Aquele momento do arquiteto, né, cara? Que todo mundo gosta de entender como que a gente estudou a estrutura dessa casa. A gente precisa explicar aqui pra vocês como foi bem pensado aqui. Falta de material, entendeu? Faltou um pouco de material aqui, infelizmente. A gente fez essa parte aqui, essa parte acabou ficando sem. Mas qual que é o ideal dessa casa? Qual que foi a ideia? Transformar no sonho da criança. Todo o canto da casa com luz de Natal. Então, eu sempre quis essa luz em cima, esse... Mas quem que era a criança? O Henrique. Ah, tá. Não, não. É porque vocês me contrataram pra fazer esse toque aqui, entendeu? Design de interiores. Sou coach também, caso vocês precisem uns coach de interiores. Coach de interiores aí, se vocês estão precisando. Poxa. Eu imaginava essa criança olhando pro céu, pensando em estrelas aqui. Não tiver material pra isso. Porém, ele já apoiou na parede. Aqui tem grande chance de cair. Ia ser legal pra caramba. E aqui fizemos um pouco vazado, né? Uns dois pedaços vazados, importante. Por quê? A iluminação do dia. Usamos mais amarelo desse lado. Por quê? Quando o sol bater no amarelo, entendeu? Vai vir com muita cor, muita luz, muita energia. Pra ele acordar logo cedo. De manhã e falar, caramba, que casa. Que momento. Vou pra escola. Porque é só isso que a criança faz. Escolhe comida. Entendeu? É mentira. O que a criança faz? Ele se diverte pra caramba. Gostei. Escolha comida e caga muito. Esse é você. Que absurdo, né? Eu nem vou pra escola. E aí? Vai sem nada. E aí, filho? E aí, o que você achou, Ricão? O que você achou dessa casa maravilhosa? Hoje a gente vai dormir aqui com você. Até o teto. Hoje a gente vai dormir aqui, mano. Hoje a gente vai dormir no seu quarto. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mansão de Lego até o teto, essa casa de Lego aqui, ó. Pá, pá. Bate no teto aí, Ricão. Bate no teto aí. Bate no teto aí. Bate aí. Muito bom. Que homem. Machucou o dedo. Se você gostou, o que tem que fazer, Ricão? Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo chegando a o quê? Canta a musiquinha, filho. Quatro milhões. Quatro milhões? Meu Deus. Quadriplicamos aí, rapaziada. Tamo chegando a um milhão. Então vamos aí pra musiquinha, editor. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Gostou? Mais um vídeo. Do? Ele não quis cantar, cara. Ele sempre canta. Ah, não cantou. Tchau. Gaba. Gaba. Dá like. Dá like. Dê seu like. Dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba. Então vamos lá. Tchau.